Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Se você quer ver mais aí o meu dia a dia, as mudanças ou meu dia a dia normal, vai lá no Instagram, beleza? Galera, testando o produto, né? Pra quem não viu aí, é uma série que eu tô trazendo aí, né? Que seria relacionado a gente no caminhão ou caminhão ou pra mudança ou porque vocês pedirem aí no comentário eu trago. Se eu tiver dinheiro pra comprar o produto, né amor? Às vezes os caras falam assim, ó, testa. Testa o quê? É, testa o iPhone 12. Não, o iPhone 12... Pelo amor de Deus, galera. Não vou pedir aí o iPhone 12. Nem quero comprar um iPhone. Ainda mais o 12, né? Ó, acabou de chegar, a mulher acabou de entregar. Vamos ver aqui o que que... O avô tá grudando na minha mão. Enfim, vai que os caras querem que eu... Se os caras quiserem que eu teste uma BMW 320i. Uma X3. Aí nós vai ter como comprar, amor. Só de raiva. Bom, isso aqui é a moto. O bagulho vem bem embalado, hein, véi? Caramba. Ó, pai, como é que o bagulho vem? Vamos abrir. É hora do unboxing. Olha, não veio a bolsinha. Era pra vir bolsinha? Era pra ser assim mesmo? Vamos lá, galera. Eu achei que vinha uma bolsa. Não veio. Vamos lá, galera. É um cantil. E tem dois modelos, meu pai falou. Meu pai comprou isso aqui. É um pra frio, né, pai? E um pra quente, é isso? E esse é pra frio. Então vamos lá, galera. Esse aqui é um cantil pra manter gelado. Água gelada. Então, vamos lá. Primeiras impressões. Não senti muita coisa aqui, não. O que você sentiu aí, amor? Eu senti que uma queda, ele quebra. Não é? Ainda mais se estiver cheio, galera. Não deixe cair. Aí, galera. Se você colocar água gelada, então, ele vai manter frio por quatro horas. Vamos testar, então. Vamos ter que testar agora, amor. Você foi olhar as quatro horas, vamos ter que testar as quatro horas, então. É, pra vocês vai ser um relance, mas pra nós vai demorar quatro horas. Né? Vamos ver aqui que eu tô lendo aqui, galera. Que aqui tá dizendo as coisas. Ó, mantém oito horas se estiver com gelo. Alça regulável, tá falando aqui. Tá dizendo aqui, ó. Alça dentro do cantil. Cacete. Juliana é fogo, mano. Já comprou cantil, não foi não? Aí, cara. Isso aqui abre? Não, acho que não vai deixar quase. Um manual, deve ser. Pra você aprender a pôr duas tiras aqui. Isso aqui não abre, então? Ainda bem que eu não tentei abrir, né? Ó, como é que é dentro. Dá pra ver aí? Então, vamos lá, galera. Esse cantil é legal, galera. Porque, vamos supor, você tá no caminhão, né? Tipo a gente, a gente leva a garrafa pet pras mudanças com água. A gente pega a água gelada, amor. Nem terminou de carregar o caminhão. O caminhão já tá um calor desgranhento. Igual agora, tá fazendo o quê? 50 graus na sombra. Ó, como é que é o negócio? Ó, parede interna com plástico atóxico e de fácil limpeza. Então, vamos lá. Agora, a produção, que a Juliana vai lavar a garrafa pra gente poder pôr água aqui dentro. Vai lá, Juliana. Então, enfim, galera, vamos lá. Tá lavado. Enfim, aí como eu falei. Você tá lá com a garrafa plástica, o bagulho fica quente pra caramba, né? Uma dessas no caminhão. Se ela manter mesmo pelas 4 horas, é o tempo que você carregar o caminhão. Bicar isso aqui. E isso aqui tem... Cabe um litro. Um litro. Então, assim, né? Você carregou a mudança, você já toma isso aqui de uma vez. Aí vem esta alcinha. Pra você colocar, ó. Bem facinho de encaixar, ó. Encaixou aqui, ó. Vamos ver. Só porque eu falei que era bem fácil de encaixar, quis me dar trabalho. Você viu, né? Ó. Só vim aqui com o ganchinho, pá, encaixar aqui. Já era. Um cantinhozinho. Mas não dá pra você fazer, tipo, bolsinha, né? Muito pequenininha a alça, né? Só dá pra você segurar meio que assim mesmo, galera. Fazer, tipo, assim, a bolsinha atravessada não vai dar certo. O cantinho com a água gelada, ó. Está suando. Essa garrafa, ela subia pra jogar. Essa garrafa é fera. Vamos lá. Quantos litros tem aqui, você sabe? Um litro tem aqui? Então tem que caber tudo. Vamos ver. Estou derramando tudo na mesa. Olha o subiu da garrafa, ó. Parece aquela chaleira. É chaleira que chama? Vamos lá, galera. Essa garrafa tem um litro, hein? Vamos ver como é que ficou. Ah, cabia mais, hein? Está aqui, galera. Não vai dar pra mostrar aí na câmera. Não vai dar pra pegar aí. Mas ela ficou na parte azul. Aqui tem a tampa dela. Tem uma vedação branca aqui, está vendo? Vamos fechar agora. E vamos ver, né, mano? Caminhão saculeja. Perfeito. É bem prático de levar assim. Às vezes você está andando. Vamos supor, às vezes você está ali. Você vai pegar ali, vai levar. Está ali carregando os bagulhos. Vai levar ali para o seu parceiro. Que está carregando junto com o C. Com o C, não é não? Beleza, galera. Agora eu teste para ver se vai manter gelada mesmo. Quatro horas? Que horas são, amor? Vem aí para mim, por favor. Meio dia em três. Meio dia em três. Então a gente volta quatro e três. Não é isso? Quatro e três. Então a gente... Deixa eu dar uma bicada para ver como é que é beber aqui também. Que aí eu vou ver agora como é que está agora e como é que vai estar daqui quatro horas. Está gelada. E é bem fácil de beber aqui. Só tem que tomar cuidado porque esse plástico aqui... Esse cara é fogo, velho. Meu pai é fogo. Ele veio que eu estou gravando e ele põe som e tudo. Agora aqui, amor. Vê aqui. O acabamento aqui de plástico depende da machucada da boca. Vê aí. Mas é bem suave para beber. Então vamos lá, galera. Vou fazer um corte bem rápido. Achei bem legal aqui por enquanto. Vamos ver se mantém gelado mesmo. Bora. Pronto, galera. Se passaram quatro horas... São que horas, na verdade? Três e cinquenta e três. Três e cinquenta e três. Faltou sete minutos. Sete não, né? Que era para ter sido quatro e três, né? Faltou dez minutos, mas não tem nada. O que eu fiz, galera? Ela ficou aqui três horas e meia na sombra aqui em casa. Depois eu deixei ela meia hora. Pouco menos de meia hora aqui do lado de estar batendo sol. Porque às vezes no caminhão a gente deixa em cima do banco e tal. Bate um sol. E vamos ver, galera. Aqui está dizendo até quatro horas, né? Então não é legal você deixar quatro horas, né? Que é até, né? Eu ainda não abri. Vamos ver. Aqui está quente porque ficou no sol. Mas aqui está fresco. Aqui na frente está fresco. Vamos ver. Está fresco mesmo, velho. Vem. Né? Está fresco. Não está gelada. Não está gelada a água, mas manteve, né? Manteve fria. Porque aqui fala frio. Gelado, né? É, galera. O negócio é legal. Aprovado, né, amor? Aprovado? Você aprovou? Aprovou? Eu gostei, galera. Porque, pô, às vezes eu deixo a garrafa no caminhão. Às vezes, assim, coisa de tipo assim. Sem brincadeira, galera. 40 minutos com esse sol, a água está quente. Parece que você pegou a água do chuveiro e está bebendo. Aqui não. Eu deixei meia hora no sol, o cantil, e o resto do tempo ficou na sombra, né? Que aí, no caso, eu deixaria na porta, lá no bate-sol. Lógico que o caminhão é quente e tal. Ainda mais o meu que não tem ar-condicionado, né? Galera, eu curti. Gostei bastante. A alcinha. Eu acho que talvez só não pode abusar muito aqui na alça. Eu não sei se dá pra ver aí, ó. Ó, aqui onde ela é presa, é bem fininho onde é presa. Então, acho que qualquer um pouco assim mais brusco, eu acho que pode quebrar. Mas, no geral, tem qualidade, funciona. Não vou testar com gelo, se segurou 4 horas ela gelada e manteve ainda fria, com gelo, com certeza vai manter muito mais tempo. Eu gostei. Ela custou, galera, eu não sei se teve frete ou não, foi meu pai que comprou, eu não sei. Mas ela custou, ela custou 45 reais. Eu não sei se teve 5 reais de frete, alguma coisa, ou se foi frete grátis, mas saiu 45 reais. Eu achei bem bacana. Você pagaria, amor? Sim. Tá, Juliana pagaria, eu também pagaria, eu paguei, tá aqui. E, galera, eu gostei bastante. Bem legal, bem melhor. A única diferença é que as garrafas pet que a gente anda é de 2 litros, né amor? Aqui só tem um. Né? É um ponto negativo aí. Mas é porque também isso aqui é pra ser prático, né? Pra você levar junto com você. Agora pensa, 2 litros você também passeando com isso aqui pra cima e pra baixo, né? É que eu vou deixar no caminhão, mas seria pra carregar. Fala, amor, que nota você dá pra ir? 7. 7? Eu dou 8. Vou dar 8 porque eu achei que isso aqui ia estar quente. Eu achei que a água ia estar quente. Galera, deixa nos comentários aí que nota você daria, se você compraria ou não. E deixa aí dicas de produto aí pra gente trazer, beleza? Tamo junto, fique com Deus, falou, é nóis. Tchau, tchau, tchau.